Na perspectiva do salmista, a sabedoria é algo que deve ser conquistado, obtido. Ele, inclusive, coloca perante Deus uma petição nestes termos, rogando-lhe que ensine o seu coração a fim de que alcance coração sábio, diz o Salmo 90, versículo 12. Sabedoria, na perspectiva do povo da Bíblia, tem relação com saber extrair da experiência do viver o que de melhor ela pode oferecer. É caminho para a felicidade. E o salmista sabe que a sabedoria não é algo inerente a um ou outro indivíduo privilegiado, mas algo que pode ser, sim, conquistado, alcançado, adquirido. E esse é o seu desejo. E o seu desejo é provocação para nós, a fim de que o partilhemos e busquemos este mesmo mistério. Mas como poderemos alcançar a sabedoria e adquiri-la? Ah, tão somente no Senhor, fonte de toda a sabedoria, e que se alegra em partilhá-la com aqueles que a buscam com sinceridade de coração. Busquemos a sabedoria que vem do alto, cresçamos nela em graça e desfrutemos a plenitude do viver.